Boa noite, primeiro parabéns pelo aniversário, um baita de um presente, Cruzeiro que segue invicto nessa temporada jogando o Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse a respeito dessa entrega que o Cruzeiro hoje teve em campo, a torcida jogou junto e queria que você falasse em particular de um detalhe que chamou muita atenção. Você já disse em relação aos jogadores da base, os jogadores novos, que eles têm aquele tempo da maturação para se preparar e hoje o Robert fez algumas jogadas, errou algumas jogadas e sentiu isso. Tanto que saiu de campo até chorando, pedindo desculpa para o torcedor, o torcedor aplaudindo o garoto. Isso faz parte do processo, né? Obrigado. Boa noite. É, acho que primeiramente ressaltar a entrega coletiva. O jogo certamente exigia isso num nível muito alto em função das características do adversário que é muito bem treinado. E o Robert, em especial para essa característica do jogo, ele foi muito importante porque foi muito agressivo na primeira pressão. O Fluminense quebra a pressão dos adversários com uma certa frequência e facilidade. Então o Robert também foi importante nesse sentido. E além disso, fez muitos movimentos de ataque às costas da defesa do adversário. Então, acontece, pode acontecer com qualquer jogador, não ser feliz numa escolha, não ser feliz numa execução. Mas no contexto geral, mesmo apesar desses momentos que muitas vezes marcam o jogador em alguma circunstância do jogo, porque ela pode ser potencialmente decisiva, mas no contexto geral ele fez um belo trabalho coletivo. Embora não tenha sido feliz em alguns desses momentos, foi agressivo, foi corajoso, foi para cima da marcação, amarelou o Diogo Barbosa no primeiro tempo. Sofreu uma falta na lateral da área que quase foi pênalti. Então acho que a gente tem que ter muito equilíbrio e avaliar, sobretudo, a postura do jogador. Ainda mais o jogador jovem, que ainda é um jogador em formação, que está enfrentando um cenário como esse, um adversário como esse. Eu entendo que ele competiu de igual para igual, foi agressivo, não foi feliz em alguns lances. Mas isso, de forma alguma, eu acho que apaga o aspecto positivo do desempenho dele. De uma forma geral, esses aspectos positivos que eu mencionei sobre o Robert, eles foram uma tônica da equipe como um todo. A equipe foi muito agressiva, teve um nível de entrega mental e físico extraordinário. E isso é resultado da dedicação, do trabalho dos jogadores e do talento deles. Só a qualidade, sem o trabalho, não potencializa o desempenho individual e coletivo da forma que a gente pode observar hoje. E o trabalho, ele acontece quando existe a dedicação e o talento fazendo esforço para desenvolvimento ao longo do tempo, que é o outro ingrediente fundamental. Então, assim, no futebol, acho que existe essa ideia de que a gente só entretém oferecendo talento. Não. A gente precisa do trabalho para potencializar esse talento. E a gente precisa desenvolver essa mentalidade também. Então, os jogadores estão de parabéns. Muitas vezes existe oscilação de desempenho coletivo e individual. Muitas vezes muitos são criticados, né? Mas quando eles conseguem, num jogo desse nível de importância e dificuldade, desempenhar da forma que desempenharam, eu acho que é um sinal, né? Para todos que trabalham na indústria do futebol, de que a gente não comercializa só talento. A gente precisa do trabalho para potencializar o talento, para oferecer, divulgar e vender um espetáculo de melhor qualidade. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.